Fala nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal. Eu não gosto muito de dar ibope para certas pessoas, mas eu achei importante, achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês, de uma entrevista ontem, o presidente do Atlético, o Botafogo de Minas, que eu não sei o nome, e o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol, deram entrevista ontem à Rádio Itatiaia e falaram sobre esse clima hostil que a torcida do Flamengo está prometendo para o dia 13, mas o que chamou a atenção foi a hipocrisia dos dois, de não citar, acharam normal o que aconteceu e fizeram com a torcida do Flamengo lá em Belo Horizonte, nos dois jogos, enfim, vamos ver aqui. Muito do Flamengo, falou que foi importante essa vitória, a gente viu manifestações em redes sociais, de torcedores falando até de atos violentos para o segundo jogo, queria que você falasse sobre isso, como é que você vê esse fogo todo para um jogo, sai do campo e entra no torcedor que está querendo um clima hostil no Rio de Janeiro também. Pois é Henrique, perigoso, é claro que eu acompanhei, eu não tenho dúvida nenhuma que isso não partiu do clube de regatas do Flamengo, nem tão pouco da sua diretoria, enfim, mas hoje nós temos aí um alcance muito grande no que falamos, no que nos posicionamos, então a gente tem que ter um cuidado enorme, isso não é só no âmbito do esporte, no âmbito da sociedade em geral, a gente tem visto aí inúmeras situações de constrangimento, outras de homofobia, de violência e nós que temos a oportunidade, temos microfone, assim como o da Itatia, a gente tem que trabalhar e ser muito responsável, no sentido contrário. eu espero que nada ocorra, espero que conheça a polícia do Rio de Janeiro, ela vai tomar conta do evento e que até lá também, quem tem a oportunidade de falar, que tire um pouco desse clima hostil e que tratemos só realmente do que vai ser decidido dentro de campo. o jogo vai ser muito complicado para o Galo, dificílimo, mas eu espero que seja resolvido dentro do campo e eu tenho absoluta certeza que a torcida do Flamengo também, ela é uma torcida que vai empurrar sua equipe, mas não vejo, eu acho que é de uma minoria ínfima essa questão da violência, mas nós temos que estar todos os dias repetindo e trabalhando no sentido de proteção àqueles que vão ao estádio. Você falou de responsabilidade e eu vou te contar uma coisa, aquele momento do cavalo que acabou derrubando o torcedor, eu estava ali, eu registrei e vi muita gente no dia seguinte falando que foi de propósito que a polícia fez aquilo para diminuir os torcedores do Flamengo de forma alguma, eles estavam sendo escoltados e soltou um foguete e o cavalo assustou, ok, a gente pode entrar em outra discussão, se o cavalo está ou não preparado para estar em um evento tão grande, mas o que assustou foi que a repercussão, até na imprensa de fora, foi que houve maldade da polícia, infelizmente eu estava no local e pude me posicionar, alguns entenderam e outros continuaram tentando bater na tecla da maldade e até voltando para o Atlético, como se fosse uma coisa arquitetada para maltratar os flamenguistas. Henrique, ainda bem que você estava presente e se posicionou. Se existe uma coisa, nós falamos há pouco, que o galo e principalmente os mineiros fazem bem, é recepcionar, sejam os seus turistas, os torcedores de outros estados, isso não existe sob hipótese nenhuma, tanto que nós ali do galo, a gente ficou sabendo desses episódios muito depois, quer dizer, de forma nenhuma nós aqui do clube, acho que vocês acompanham, vocês sabem muito bem que quando a delegação adversária chega, nós sempre vamos ao encontro deles no vestiário adversário, trocamos os brindes, as camisas, já colocamos onde que eles vão ficar, qual o camarote, como é que é o acesso, é uma preocupação nossa de receber bem e sempre antes do jogo, porque eu tenho que tratar eles como eu gostaria de ser tratado, quando assim for no estádio adversário. E olha, é que tem gente que na verdade quer dar um tamanho, achando que isso aí vai fazer a diferença na hora de dentro do campo, não vai fazer. Todos os atletas, claro que sempre tem uma exceção ou outra, mas a grande maioria dos atletas são jogadores experimentados, sabem realmente a responsabilidade que eles têm, são muitos amigos, até mesmo adversários, mas são amigos, então quer dizer, quem tem que ter responsabilidade é quem fala, isso sim, quem fala é quem tem que ter responsabilidade e ser sabedor de que uma palavra mal colocada, ela pode realmente ser um estupim para uma violência que nenhum de nós deseja. Pergunta para o Sérgio, Cláudio, em relação ao jogo do Flamengo, Sérgio, está se criando um clima de rivalidade, que está extrapolando a rivalidade entre si, e torcedores falando de recepcionar os torcedores do Atlético de um jeito, dando paulada, a gente está vendo muito isso em rede social. O Atlético está preocupado com essa questão desse jogo, esse segundo jogo da Copa do Brasil no Rio de Janeiro? Veja bem, André, primeiro assim, eu não fiquei sabendo de nenhuma agressão de nossa torcida, a torcida do Flamengo, e parece que não teve nenhuma briga, não teve nenhum episódio que marcasse ali qualquer confronto. O que houve foi o caso emblemático da polícia com o cavalo, que o cavalo acabou derrubando o torcedor, a torcedora ou o casal, não sei, e deu todo esse problema aí. O Atlético, o que o Atlético tem que fazer é comunicar ao governador do Rio de Janeiro, à polícia militar do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo tudo oficialmente, comunicando e mostrando a eles o risco que existe. Mas nós não vamos nos acobardar, nós não vamos para debaixo da mesa com medo, não. A torcida do Atlético, ela deve comparecer, sim. A gente pede a torcida, os torcedores que estiverem presente no Maracanã, que se comportem bem, não provoquem os flamenguistas. Mas é isso, né? O Flamengo sempre tem algum problema com o Atlético, né? Antigamente, o que chamava mais atenção era os juízes dentro de campo, né? Então, eles ficavam mais tranquilos, porque os juízes ajudavam bastante lá, na época de José Roberto Wright, né? Já de Assis Aragão. Então, são essas coisas. Como hoje tem o VAR, né? E os árbitos mais qualificados, agora eles estão partindo aí para a questão de torcida. Mas eles que resolvam o problema deles lá e nós vamos resolver o nosso do lado de cá. Então é isso, nação. Esse vídeo foi só para mostrar a vocês a hipocrisia que esse Botafogo de Minas tem. Esse presidente do Atlético falou que o Flamengo sempre teve problemas com o Atlético. Isso é o contrário. E o Atlético sempre teve problemas com o Flamengo, pelo que aconteceu lá em 81. Eles não esquecem pelo que aconteceu na Libertadores lá de 81. Mas eles tentam todo jogo, toda véspera de jogo Flamengo e Atlético, eles falam, falam, falam para criar polêmica e para forçar uma rivalidade. Ficam mendigando rivalidade para o Flamengo. Mas isso não vai acontecer porque o Flamengo já tem seus três rivais. É o Botafogo, o Fluminense e o Vasco. E se quer ser rival do Flamengo, entra na fila porque tem vários nessa fila. Mas não vão conseguir porque o Flamengo já tem seus três rivais. Na entrevista, em nenhum momento, eles falaram sobre os cantos homofóbicos e racistas nos dois jogos entre Flamengo e Atlético lá no Mineirão. Em nenhum momento, eles falaram. Eles temem pelo clima hostil que a torcida do Flamengo promete lá no Maracanã dia 13. Mas se tiver o clima hostil, é tudo por culpa deles, pelo tratamento que eles fizeram com a torcida do Flamengo lá no Mineirão. E sobre a fala do Gabigol também, eles querem denunciar o Gabigol pela fala do inferno que está incitando a violência. Mas lá atrás, eles achavam super normal falar, caiu no horto, está morto. Enfim, é muita hipocrisia. Mas uma hipocrisia para a coleção desse clube minúsculo que é o Botafogo de Minas. Deixe nos comentários o que você achou dessas falas do presidente e do Rodrigo Caetano sobre esse clima hostil que a torcida do Flamengo promete dia 13. Não sai do vídeo sem deixar seu like. Inscreva-se no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Clica nele que você vai estar se inscrevendo. E também vai estar ajudando no crescimento desse canal. Beleza? Segue o canal em todas as redes sociais. Está aqui embaixo aqui. Arroba canal SRN. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Confirmada hoje à tarde e que gera preocupação um surto de covid. Diego Alves, William Arão, Rodrigo.